Bom pessoal, continuando aqui nossa aula de CorelDRAW, vou mostrar mais duas ferramentas para vocês, que está localizado logo abaixo da ferramenta texto. E vou ser sincero para você, nunca utilizei essas ferramentas no meu projeto, tá certo? Nunca ouvi utilidade ainda em algum layout meu, mas eu vou ensinar que você trabalhar. Pode ser que para você funcione, beleza? Bom também. Então, vou selecionar aqui a ferramenta de dimensão paralela. Eu vou clicar, segurar o botão do mouse e ele vai dar aqui a medida. Pode ser que você esteja fazendo alguma planta baixa, fazendo algum desenho, algum projeto, e esse projeto precisa dar aquela dimensão. Então, você vai fazer exatamente isso. Por exemplo, ele está dando aqui 20, 23, 25, vamos supor que esteja mais ou menos aqui assim. Aí eu venho, solto o botão do mouse e arrasto aqui para baixo. Eu venho para cá aqui assim e dou um clique e ele vai dar aqui a medida do meu projeto, tá certo? Então, aqui ó, esse projeto aqui tem exatamente essa medida. Vou fazer um negócio aqui diferente. Vamos imaginar que eu tenha feito aqui, por exemplo, um quadrado. Vamos imaginar que você pode fazer planta baixa, tá pessoal? Isso aqui não é meu forte, para quem não sabe o que é planta baixa, é você fazer a planta da sua casa, do seu apartamento. Então, supor que você está fazendo aqui um quadrado, aí você fala que aqui é o quarto, né? Vou colocar aqui o quarto. Aí aqui eu vou diminuir um pouquinho mais. Diminuir aqui e vou colocar que aqui é o banheiro. Eu vou selecionar a ferramenta texto, você já aprendeu a mexer. Vou colocar aqui banheiro, certo? Bom também, deixa aqui. E aí você quer saber a dimensão disso, então você vem aqui, clica, solta aqui, mais ou menos aqui. E aí você pode colocar aqui assim, aí significa que aqui essa área tem tanto, 11,97. Ah, mas aqui deu uma passadinha. Então, você vem aqui, coloca aqui certinho, você pode mexer, tá vendo? Quero colocar aqui certinho, professor. Beleza. 11,91 centímetros. É assim que você vai utilizar. Na verdade, como eu não trabalho com isso, né? Vamos supor que eu queira saber daqui, ó. Opa, vem aqui, traz para cá, e trago, clico aqui, trago para cá para vir a medida. Ótimo. É, interessante a ferramenta, né? Até que despertou aqui do nada para eu fazer a videoaula para vocês. Então, seria uma técnica, seria essa. De repente, você está fazendo uma planta baixa aí, né? Ou qualquer outro projeto, uma ferramenta, está desenhando um, sei lá, uma porca. Você pode fazer um monte de coisa aqui com CorelDRAW, tá certo? De repente, você desenhou um ursinho, quer saber a medida. Beleza. Achei aqui uma coisa interessante para vocês. Certo? Então, eu vou deixar aqui, aqui ao lado esquerdo. Achei bem interessante. E agora, nós vamos aqui para a ferramenta conector de linhas retas. Eu vou fazer aqui qualquer desenho. Vou fazer, por exemplo, isso aqui. E aí, eu vou duplicar, eu vou colocar aqui. Então, na verdade, também nunca utilizei isso aqui. De repente, você pode até me dar uma luz. Professor, achei uma coisa interessante para fazer com aquela ferramenta lá que você nunca utilizou. Então, o que a gente faz? A gente clica aqui e acaba conectando aqui um objeto no outro. Você pega de um ponto a outro, eles ficam conectados. Olha só que bacana. Está vendo? Se eu quiser, eu pego aqui uma outra, faço aqui assim e conecto aqui. Então, vai ficar desse jeito. Olha só. Certo? Seria basicamente essa conexão com essa ferramenta, na verdade. Ok? Então, aqui, bem simplesinho. Nunca utilizei essas ferramentas. Só explicando aqui para vocês. Essa aqui, eu até achei interessante. Despertou aqui agora para mim. Mas essa aqui de ligamento. Se você tiver alguma ideia para isso, dá um toque aqui para o seu querido maravilhoso professor. De repente, eu posso até criar uma nova videoaula. E para mostrar aqui novas ideias para os outros alunos. Beleza? Bom também. Beleza. Obrigado.